Um inimigo é salto. Um inimigo é salto. Imagina isso. Tô longe de mim. Eu vi isso. Alguém viu essa merda. Como é que ela foi? Ela tava à tua frente, caralho. Não, ela tava à minha frente e depois foi pra trás de mim e eu dei uma volta completa e ela não tava lá. Ela tá... só pra tua frente. Eu não. Eu vou gravar.